Fútil, o que passa na mente dessa bandida? Sua melhor tática é me ver como saída Joguei o peso da relação na balança Sinceramente essa é a nossa despedida Não liga nem manda mensagem Não entendo o que é que é o desenho Aceito o fato que não existe mais Confunde o amor com o desejo Troquei a paz pelo momento Dente quero porca de tempo Não posso confiar Nessas mina que fala de signos Em tudo ela vê dois sentidos Em tudo ela vê dois caminhos Nossa mente alimenta mentiras Isso é culpa do seu ego Eu tirei sua mão Tirei sua calcinha De pernas abertas cê não reclamava Hoje reclama sozinha De você eu quero fugir Fútil, o que passa na mente dessa bandida? Sua melhor tática é me ver como saída Joguei o peso da relação na balança Sinceramente essa é a nossa despedida O que passa na mente dessa bandida? Sua melhor tática é me ver como saída Joguei o peso da relação na balança Sinceramente essa é a nossa despedida Trabalances que ela me eş身 Je vou te deま sempre Trabalances que ela me ajudasse L 조 gallinas de me amar E fiz no meio Tu anisro A metade O c Szalca Neste T MOO An atade igt